E o assunto agora, eleições 2024, roda a vinheta. Gente, quem passa pelos pontos mais movimentados de Londrina, já observou o tanto de propaganda política espalhada por canteiros centrais, praças, rotatórias, além de deixar a cidade mais feia, né, obstrui também a visibilidade em alguns pontos do trânsito, dá risco de acidente. Será que isso está correto? A justiça autoriza ou será que está tendo excessos? Porque a gente sabe que a justiça eleitoral, a lei eleitoral permite que se faça propaganda dessa forma. Existe um padrão pra colocar as banderolas, pra colocar banner e tudo mais. Tem padrão de tamanho, tudo pra não agredir o meio ambiente. Só que, será que o pessoal não tá exagerando? Veja a reportagem. No cruzamento das avenidas Higienópolis e JK, no centro de Londrina, a maioria dos motoristas parece desaprovar a excessiva propaganda eleitoral que tomou conta da rotatória. Eu acho que devia tirar, prender tudo quanto é candidato, né, e não soltar nunca mais. Não precisa disso daí, não. A gente tem outro tipo de fazer campanha. Além da poluição visual, a população reclama também da possível distração no trânsito que as propagandas podem causar. É cansativo, né, porque é muita coisa e numa dessas você se distrai, é muita informação. Eu, particularmente, não gostei. Mas, afinal, é o não permitido que os candidatos lotem as vias públicas com propagandas eleitorais. Esse especialista em direito político explica sobre o assunto. Você tem proibição de aplicação de adesivo em árvores, postes, pontos de ônibus, passarelas e viadutos. E as bandeiras? As bandeiras estão autorizadas. A legislação autorizou para que o candidato utilize de bandeiras nas vias públicas. Então, sim, é permitido que os candidatos distribuam suas bandeiras e banners pela cidade. Mas, tem um detalhe, outdoors maiores que 4 metros não são permitidos pela justiça eleitoral, assim como a junção de pequenas propagandas que ultrapassem essa medida. Sendo assim, os banners espalhados pela rotatória, juntos, um ao lado do outro, podem trazer o efeito de outdoor, o que, segundo o advogado, pode configurar como crime eleitoral. Se você tem uma situação que atrapalha trânsito, atrapalha o tráfego, atrapalha pedestres e tem efeito de outdoor, isto poderá dar alguma dor de cabeça para o candidato. Cabe ao TRE definir se a questão está dentro ou não da legislação. Para quem tiver alguma denúncia, basta acessar o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral. Primeiro, ele precisa remover, se tiver algum problema. Segundo, ele pode sofrer uma sanção de multa. A multa é pesada, a multa vai de 2 mil até 8 mil reais.